Cá estou eu de volta e desta vez com uma dica mais que maravilhosa Se é a primeira vez que tu tá aqui minha nega, mas curtiu esse sorriso largo, esse coração bom dessa nega Eu te peço gentilmente já vai clicando em gostei, já clica no botão aí embaixo escrito inscrever-se Faça parte dessa família do bem e agora arrasta a cadeira porque o vídeo é seu meu amor E ele tá começando, vem! Oi gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Carol, escrevo num blog que se chama Linda de Bonita Se inscreve com y.com.br Presta atenção na dica de hoje porque ela é simplesmente mara Quantas vezes eu venho aqui no canal e posto resenhas pra vocês E vocês ficam super afim, super interessadas de adquirir o produto Porém, pelas possibilidades atuais não é o momento pra você fazer o investimento De acordo com as suas necessidades e possibilidades Você não dispõe de recursos pra comprar aquele produto de um quilo Aquela hidratação maravilhosa que eu postei aqui no canal Aquele botox, aquela selagem Pensando nisso, a Celi, que é aqui de Salvador, uma amiga nossa Faz parte dessa família aqui do bem Entrou em contato comigo e disse Carol, eu revendo produtos originais de forma fracionada Eu quero mandar alguns produtos pra você E aí, como é que eu faço? Eu disse, minha filha, manda logo, por favor E ela me mandou alguns produtos Funcionam esses produtos fracionados Bom, a Marcele, ela tem esses produtos originais Que a gente, às vezes, não dispõe de recursos pra poder adquiri-los E ela vai vendendo as porções Você entra em contato com ela através do Instagram Que é arrobacele com dois L Castro E aí vocês vão fazer toda a negociação De quanto você quer De quanto custa O frete pra tua cidade, ela é aqui de Salvador É uma pessoa de muita responsabilidade, comprometimento Por isso eu estou gravando o vídeo e indicando Porque a gente, ó, aqui da gente E vale a pena a indicação Ela mandou pra mim a máscara de cavalo forte da Haskell É uma máscara super cheirosa Alguns desses produtos enviados Se você tiver interesse em ver resenha em vídeo Por favor, é só deixar escrito aqui embaixo nos comentários Que eu faço questão de trazer em vídeo pra você Se não, por favor, me acompanhe em todas as redes sociais Os links estão descritos aqui embaixo Aparecendo na sua tela Porque sempre que aparecer alguma novidade Eu vou estar liberando pra vocês Nessas minhas redes sociais Gente, experimentei dar o produto E realmente funcionou, não funcionou Indico ou não indico Então é super bacana que vocês me acompanhem Em outras redes sociais Ela me mandou também o shampoo da Haskell Cabelo forte Este eu já usei É super cheiroso Posso adiantar que deixa o cabelo super hidratado Bem cheiroso Vale super a pena Se quiser uma resenha específica É só falar que eu trago em vídeo Aqui também é um shampoo da Cresce Pelo Da Boé Ela mandou pra mim Esta porção Eu tô muito afim de experimentar E aqui tem a maionese capilar da Salon Line Este produto É bem cheiroso Tá bem bombadinho aqui no Youtube Então vale a pena você entrar em contato com a Celle Através do Instagram Que é ArrobaCelle Com dois L Castro Lá faz a tua negociação Escolhe teus produtos Porque é a oportunidade de você gastar um dinheiro só Minha gente E ter produtos dos teus sonhos Produtos resenhados aqui no Youtube Principalmente no meu canal Que pode satisfazer a tua necessidade E deixar você ainda mais feliz Obrigada pela companhia Boa Celle Obrigada pela confiança Um beijo enorme na sua mãe Obrigada pelo carinho Pelo respeito principalmente Eu sou Carol Me despeço sempre pedindo que o meu Senhor Te abençoe grandemente Te permita voltar sempre que você quiser e puder Um beijo grandão nesse coração Fiquem com Deus Não se esqueçam de dar o meu joinha E se inscrever no canal Fazer parte dessa família do bem E eu tô indo muito feliz E agradecida por esse carinho bom de vocês Um beijo Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau